Deixa eu tirar Que provoca Que provoca Muita gente Mais fácil de vender Mais fácil de vender Depois de mudar É difícil ser pobre Que tem que pegar o mais barato e é melhor Antes de eu começar Eu quero agradecer Primeiro a Dani Que me recomendou o moço do monitor E depois a Ludic E o Ricardo que foram lá Comigo Comprar as coisas Que tiver a paciente de esperar Ajudar a carregar e tudo mais Obrigado amigos E aí é isso Vamos primeiro mostrar as comprinhas Eu queria comprar No tamanho preto Mas não tinha Então eu comprei Num azul escuro Qualquer coisa se eu precisar Eu vou passar um contact Para envelopar Então isso vai ficar aqui Comprinhas Vamos focar na cara desse menino Gente estou muito cansado Comprei outra sacola dessa Da Ikea Tem que parar com isso Eu fiquei muito impressionado Que tudo isso deu R$270 Eu comprei bastante coisa E eu fiquei muito impressionado mesmo Então eu comprei isso aqui Que foi R$99 Comprei um tapete Que estava na promoção Para colocar na porta da minha casa Bem colorido Da mesa Cada pé custava R$12,90 R$12,50 Então deu R$25 O par Então R$50,00 o pé A mesa deu R$140,00 No final R$149,00 Tá? Comprei um lençol novo Já que eu estava lá Eu vou... Eu lavei esse daqui Algumas vezes Só que aí Não está nice mais Está cheio de bolinha assim Troquei por um escuro R$60,00 Comprei um kit de pilha Que é sempre bom ter Para mouse sem fio e tudo mais Comprei uma máquina dessa De fazer... Sabe? De montar R$38,00 R$38,00 Muito barato Lembrando... Aí já abriu Lembrando que o Swatch Ele é muito parecido com o valor do real Tipo... É geralmente de um para um Então... R$270,00 Tudo O monitor eu paguei Cerca de... R$160,00 a cada A gente fez os testes Vamos ver se vai ficar bom, né? Vamos agora ver Se esse menino bonito Consegue fazer as coisas Oi meninas! E meninos também! E aí E aí II Uh, girl, she got a table. Agora, nossa, tá bem sujo ali, ó. Eu vou colocar os monitores aqui, eu vou comprar uma cadeira pra colocar aqui. Nossa, tá bagunça. Ó, de longe. Aqui nesse mercado do Carrefour, Carrefour, tem várias cadeiras, mas não são essas que eu quero. Ih, não vai, a gente vai ator aqui, andou 30 quilômetros. Ai, tem uns quadrinhos ali, ó, pra decoração, tem que pensar na decoração. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos continuar a série de fazer este bendito desse home office. No último dia que vocês assistiram aqui, a gente fez algumas coisas, certo? Na verdade, não é o último dia, só tô continuando. Eu montei todo o equipamento aqui, vou mostrar. Já tá uma pequena deselegança. Eu havia montado isso e isso. Nossa, olha quanto pó nisso aqui. Certo? Aí, ontem eu gravei algumas coisas aqui, já. Então, vamos começar a limpar essa mesa. E aí, o problema é que aquele monitor, o meu computador, ele tem uma entrada VGA e uma HDMI. Então, a ideia seria comprar um outro cabo. Olha quanto pó junta aqui. É muito pó nessa Polônia. A ideia era comprar um cabo e trazê-lo pra cá. Mais um HDMI. Aí, eu pedi pra minha amiga Julie ir lá ver quanto custava um cabo, um adaptador de VGA e HDMI, porque eu já tinha o cabo, né, e não adiantava comprar outro cabo. Só que aí, o adaptador custava R$160,00. R$160,00, né? E aí, eu falei, não, não vamos comprar isso. Então, eu entrei num site que é igual ao Mercado Livre daqui, que se chama Alegro. E eu comprei um cabo novo por R$10,00. R$10,00. Então, a nossa ideia hoje é conectar esse cabo e testar. Eu também comprei nesse site uma outra tomada assim, pra trocar a minha... Custou 2 watts. E comprei dois adaptadores de tomada assim, pra assim. Porque aqui na Polônia são todas assim, de bolinha. Assim. Tá? Consegui colar o meu óculos. Está aqui, mas ele está com uma peça no meio. Então, no início do vídeo, vocês viram que eu quebrei meu óculos. Ai, ai. Todo cagado. Todo errado, todo errado. Então, é isso. Eu estou trabalhando de madrugada. Acordei agora. E é isso. Vamos tentar ligar, pra ver se vai dar certo. Cabo que eu comprei não funcionou. Eu estou bem triste. Não estou, não. Atualmente, a gente não fica triste por coisinhas assim. Mas, é um ódio, né? Porque aí gasta tempo, vida, dinheiro. Estamos aqui com um adaptador. Peguei 20 watts nele. Vamos ver se agora essa porcarria vai funcionar. Então, vamos ver. Antes de continuar. Olha essa bagunça. As coisas estavam aqui. Eita, já... Ah, pensei que já tinha coisado. Aqui na Polônia, muita coisa fica com muito pó muito rápido. Então, o que eu pensei? Trazer essa cama pra cá, pra essa parede. Aquele guarda-roupa. Eu vou levar naquela parede. E aí, vamos ver se vai dar certo. Já falo com vocês. Depois de muito... Ó, tudo aqui. Vou reorganizar. O quanto a mesa estava lá. Mas aí, eu ia sentir muita falta de... Ter... Como me trocar em si. Então, transferir... Olha que sujeira que está aqui. Transferir tudo que está aqui pra lá. Estou bem cansado. Outro dia, já. Espero que eu não esteja com a mesma roupa dos outros dias. Porque eu já me perdi nesse vlog. E eu ainda não passei os arquivos pro computador. Mas... Depois de 30 milhões de vezes trocando esses móveis. Finalmente, depois de trocar mil vezes. E arrancar várias partes da parede. Porque isso aqui é um papel de parede, né? É, o moço vai comer meu cu. Definitivamente, agora já temos... A configuração, como está o quarto. Quando eu decidi fazer esse office aqui. Eu queria que no quarto fosse o office. Não fosse na sala. Porque na sala, às vezes, eu posso receber alguém. E eu não quero que fiquem... Tipo, primeiro, mexendo no computador. E segundo, não quero. E lá entra muito pó. Né? Enfim. Não que aqui não entre. Enfim. Troquei várias vezes durante essa semana. Porque desde o último vídeo que vocês me viram. Acho que passou uma semana e meia, mais ou menos. Então, no total, já são três semanas tentando fazer esse home office aqui no quarto. E final... Final! Está pronto! Hoje... Ontem eu comprei uma cadeira. E acho que ela chega hoje. Ai, podia bem tocar o interfone agora. Pra que, enfim, né? Fosse o moço me entregando a cadeira. Eles vão entregar as... Deixa eu ver que horas são. As dez. Agora é dez e um. Então, seria muito top. Muito maravilhoso se fosse entregar. Então, eu vou mostrar pra vocês como está a atual. Ai, quase morri. Eu vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.